O meu Deus não perde o controle, ele continua acima de tudo Ele traz à existência o que não existe, em questão de segundos Ele é tão grande, mede as águas nas conchas das mãos O meu Deus não sabe o que é medo, nunca teve seu trono ameaçado Pois o seu governo é pra sempre eterno, é inabalável E toda a glória é só dele e de mais ninguém O Deus que eu sirvo tem seus olhos no céu e os seus pés reluzentes Pisando na terra, é especialista no extraordinário perfeito E não erra, autossuficiente Quem sou eu pelo ouvir? Ele é grande, mas cabe aqui dentro do meu coração Me escolheu e gravou meu nome na palma das mãos Quem sou eu pra ele se importar e cuidar bem de mim? E o que eu fiz pra ele me aceitar e me amar tanto assim? Ele é tudo e por causa dele posso respirar Está presente no meu futuro, também está lá Minha mente é pequena demais pra tentar entender Te adorar, te exaltar é o melhor que eu posso fazer Te adorar é tudo que eu posso te dar Te adorar é tudo que eu posso te dar Eu posso te dar Te adorar é tudo que eu posso te dar Eu posso te dar Te adorar é tudo que eu posso te dar Ele é grande mas cabe aqui dentro do meu coração Me escolheu e gravou o meu nome na palma da mão Quem sou eu pra ele se importar e cuidar bem de mim E o que eu fiz pra ele me aceitar e me amar tanto assim Ele é tudo e só por causa dele posso respirar Está presente no meu futuro também, está lá Minha mente é pequena demais pra tentar entender Te adorar, te exaltar é o melhor que eu posso fazer Eu sou eu Eu sou eu Irmão Irmão Davi chamou a Ziba Então lhe perguntou Será que existe alguém de Saul? Em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança Que a Jonatas prometi De ser fiel a sua casa enquanto Eu existir E Ziba lhe respondeu Existiu ao meu senhor Mas olha Que habita em Lotebar Terra de tristeza e dor Onde opera a maldade Senhor A miséria é realidade É uma terra sem sonho, meu rei Lugar de pavor Davi pergunta a Ziba Fale mais-me deste homem Por favor me diga logo o seu nome Ah meu rei O rei olha bem pra ele e começa a falar Tudo aquilo que era seu vou devolver Vou restituir Os sonhos que você perdeu És o último da casa de Saul Não tem mais ninguém Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se vestir como um rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Um adeus a Lotebar Você vai dar Todos vão saber Quem é você O rei manda te chamar Levanta as tuas mãos pro céu O rei manda te chamar agora Ele olha pra você agora E começa a falar pra você agora Neste momento Ei! Tudo aquilo que era seu vou devolver Vou restituir Os sonhos que você perdeu Mas, Senhor, foi muita coisa És o último da casa de Saul Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se vestir como um rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Um adeus a Lotebar Todos vão saber Quem é você O rei manda te chamar Ele manda O rei manda te chamar Ou um adeus a Lotesbar E ele manda você dar onde O rei manda te chamar O rei manda te chamar O rei manda te chamar Ou um adeus a Lotebar Ele manda te chamar Coração ferido, machucado Cabeça quase perto de explodir Decepções você tem enfrentado E às vezes a vontade é sumir Ninguém para nem escuta Ninguém te esteja a mão E você mais uma vez Sem solução Os planos que vai só tão errado E não encontra forças pra sorrir Mas nem tudo está acabado Eu vim pra te dizer Não é o fim Quando a Deus você clamou De joelhos implorou E a lágrima caiu Pura que ninguém notou Mas do céu ela chegou E do trono Deus te viu Deus viu Quando te acusaram com falsas palavras Deus viu Quando te apontaram sem ter feito nada Deus viu Aquela noite inteira que passou chorando Mandou eu vir aqui pra ir te avisando Que a partir de hoje a história é mudada Deus viu Quando estava sozinho em pleno deserto Deus viu A falta de carinho sem ninguém por perto Deus viu E decidiu mandar um anjo em seu favor Curar suas feridas e tirar a cor E a partir de hoje tudo vai dar certo Os planos que faz só tão errado E não encontra forças pra sorrir Mas nem tudo está acabado Eu vim pra te dizer Não é o fim Quando a Deus você clamou De joelhos implorou E a lágrima caiu Por aqui ninguém notou Mas do céu ela chegou E do trono Deus te viu Deus viu Quando te acusaram com falsas palavras Deus viu Quando te apontaram sem ter feito nada Deus viu Deus viu Aquela noite inteira que passou chorando Mandou eu vir aqui pra ir te avisando Que a partir de hoje a história é mudada Deus viu Quando estava sozinho em pleno deserto Deus viu Deus viu A falta de carinho sem ninguém por perto Deus viu E decidiu mandar um anjo em seu favor Curar suas feridas e tirar a cor E a partir de hoje tudo vai dar certo De novo Por aqui ninguém é ca diz Para sinalestro Pzv6 Deus vê Nossa senhora é mudada Deus vê Sei que sou um sonhador Sei que sou amado do pai Há uma promessa escrita foi Deus Que escreveu Estão tentando colocar um ponto final O meu Deus é o protagonista de toda essa história Vou contrassenar com ele Vou contrassenar com ele Podem rasgar minha tunca, podem me vender Eu não estou nem aí Eu sei que vai cumprir tudo aqui Que Deus já sonhou pra mim Todo sonhador tem uma história com Deus Eu não estou nem aí Eu sei que vai cumprir tudo aqui Que Deus já sonhou pra mim Se me lançarem na cisterna Deus está ali Vou contrassenar com ele Se precisar de um sonho pra interpretar Eu quero interpretar com ele Se precisar de um homem pra governar Eu quero governar com ele Eu quero governar com ele Podem rasgar minha tunca, podem me vender Eu não estou nem aí Eu sei que vai cumprir tudo aqui Que Deus já sonhou pra mim Todo sonhador tem uma história com Deus Eu não estou nem aí Eu sei que vai cumprir tudo aqui E Deus já sonhou pra mim Deixa mentir Deixa falar Espalhar pra todo mundo que você morreu Deixa rasgar a sua túnica como a de José É Mas não mata os sonhos de Deus Mas não mata os sonhos de Deus Podem rasgar minha trunca Podem me vender Eu não estou nem aí Eu sei que vai cumprir tudo aqui Que Deus já sonhou pra mim Todo sonhador tem uma história com Deus Eu não estou nem aí Eu sei que vai cumprir tudo aqui Que Deus já sonhou pra mim Que Deus já sonhou pra mim Eu sei que vai cumprir tudo aqui 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 Ele era o menor de sua cara Eu sei que vai cumprir tudo aqui 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 Deus escolhe o menor da casa Não vê a parede, se eu olho o coração Pode ser você hoje o escolhido O deserto tem matado o urso e o leão Deus escolhe o menor da casa Não vê a parede, se eu olho o coração Pode ser você hoje o escolhido Se prepare que Deus vai mandar o chão Se aqui tem Davi, adore, que tenha humildade Adore, mesmo sendo pequeno Ele ainda é segundo o coração de Deus Se aqui tem Davi, adore, que tenha humildade Adore, mesmo sendo pequeno Ele ainda é segundo o coração de Deus Mesmo sendo pequeno, ele ainda é segundo o coração de Deus Mesmo sendo pequeno, ele ainda é segundo o coração de Deus É, ouvi você falando em desistir Que não tem forças para prosseguir Que a jornada é difícil demais E que não é capaz de conseguir Mas saiba filho que eu sou o seu dom Te escolhi, te capacitei A tua oração subiu ao trono E pra agir eu já me levantei A tua aprovação pra mim é nada Desse deserto tenho provisão Estou entrando agora no processo Então acalme o teu coração Deixe eu cuidar dos detalhes pra ti Confia e descansa que eu vou assim Na ansiedade filho meu não afeta Vou te ajudar, pois eu posso, eu quero Apenas me adoro e o resto eu faço Faça a minha hora que eu te esfaço o laço Estou no controle da situação Acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Estou no controle da situação Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Pra esse deserto tenho provisão Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa A tua aprovação pra mim é nada Desse deserto tenho provisão Desse deserto tenho provisão Estou entrando agora no processo Então acalme o teu coração Deixe eu cuidar dos detalhes pra ti Confia e descansa Confia e descansa que eu vou assim Na ansiedade filho meu não afeta Vou te ajudar, pois eu posso, eu quero Apenas me adoro e o resto eu faço Faça a minha hora que eu te esfaço o laço Estou no controle da situação Acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa Estou no controle da situação Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa Pra esse deserto tenho provisão Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Limpou toda a sujeira que eu tinha Da minha mente e do meu coração Tirou tudo que estava velho E o velho inquilino saiu pelo portão A casa não tem mais sujeira Está limpo o verdadeiro encanto Quem tem a chave dessa porta Só pode ser o espírito sã Enquanto ele mora aqui A miséria não vai na minha porta bater Eu quero aqui Eu quero aqui alegria Não deixe eu errar Não deixe eu errar Quero te conhecer Espírito Santo Não olhe as fraquezas Que eu vou cometer Mas fica comigo Não deixe eu errar Quero te conhecer Espírito Santo Espírito Santo Levanta comigo Quando eu acordar Almoça comigo Fica pra jantar Toma seu lugar Espírito Santo Espírito Santo Não olhe as fraquezas Que eu vou cometer Mas fica comigo Não deixe eu errar Quero te conhecer Espírito Santo Levanta comigo Quando eu acordar Almoça comigo Fica pra jantar Toma seu lugar Espírito Santo Não olhe as fraquezas Que eu vou cometer Mas fica comigo Não deixe eu errar Quero te conhecer Mas fica comigo Não deixe eu errar Quero te conhecer Mesmo meu céu Uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Mesmo meu céu Uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Ambre o ambiente Com certos defeitos Pra você ficar Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo Espírito Santo Começa essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é fé Clareia a casa Pareça as lacunas E fazendo morar Trabalhe Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta entrar na minha vida E faça a morada Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reformas, pode quebrar tudo Pra fazer morada Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Abri o ambiente, conserto de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta entrar na minha vida E faça a morada Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reformas, pode quebrar tudo Pra fazer morada E faça a morada Música Senhor, aqui existem vidas que estão doentes Senhor, aqui neste lugar tem coração carente Em nosso meio há irmãos aqui em tividade Com necessidades Tem gente aqui que não conhece o que é felicidade Senhor, aqui existem coração guardando mágoas São almas que estão aflidas e angustiadas Pessoas que estão cansadas de tanta procura Pela solos estão Tem gente aqui que pra sua vida não tem mais ação Senhor, visita o seu povo Passeia entre nós agora Senhor, venha enxugar o prano O irmão que chora Opera, Senhor, suas maravilhas Restaura, Senhor, as almas feridas Aqui do maior ao menor Dependemos de Ti Arranca, Senhor, toda a enfermidade Liberta, Senhor, traz prosperidade Estenda suas mãos e opera O milagre aqui Senhor, visita o seu povo Passeia entre nós agora Passeia entre nós agora Senhor, venha enxugar o prano Esse irmão que chora Opera, Senhor, suas maravilhas Restaura, Senhor, as almas feridas Aqui do maior ao menor Aqui do maior ao menor Dependemos de Ti Arranca, Senhor, toda a enfermidade Liberta, Senhor, traz prosperidade Estenda suas mãos e opera O milagre aqui Estenda suas mãos e opera O milagre aqui O milagre aqui Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu, e os ventos soparam cada vez mais fortes E ainda assim, eu prevaleci Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz Minha raiz cresceu E os ventos soparam Cada vez mais fortes E ainda assim, eu prevaleci E ainda assim, eu prevaleci Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecendo E ainda adorar Quando foi ferido, machucado, minha raiz cresceu Quando perseguido, caloreado, minha raiz cresceu Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu O que eu suportei O que eu suportei O que eu suportei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido 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 Papel de arraia Papel de arraia Papel de arraia